Eu sei que tá tão perto do fim Mas prometo que vou fazer vir Nada gira em torno de mim Eu quis ver quem é que vai me escutar Eu sei que tá tão perto do fim Mas prometo que vou fazer vir Nada gira em torno de mim Eu quis ver quem é que vai me escutar Eu quis ver quem é que vai me escutar Eu quis ver quem é que vai me escutar Se eu escrever quem é que vai me escutar Quem é que vai me escutar Cordão de ouro e também de prata Conte a vida e comemorar Mais um champanhe para nós brindar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Eu sei que tá tão perto do fim Mas prometo que vou fazer vir Nada gira em torno de mim Eu quis ver quem é que vai me escutar Eu sei que tá tão perto do fim Nada gira em torno de mim As cores desse jantar Eu sei que tá tão perto do fim Nada gira em torno de mim As cores desse jantar As cores desse jantar Tão perto do fim Eu lembro das ruas Daqui E das pessoas que eu já vi partir Se eu falar eu sei que vai me ouvir Eu sei que vai me ouvir Eu sei que é que vai me escutar